Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Eu queria começar esse vídeo já pedindo desculpas pra vocês por duas coisas que aconteceram Uma delas é porque ontem pessoal eu tentei por três vezes colocar o vídeo de Midday Z que eu tinha gravado pra vocês lá no Top GTA Porém eu não sei porque deu um erro pessoal O que eu fiz pessoal? Eu renderizei o vídeo tudo certinho com o Sunny Vegas aberto Tá pessoal? Não mexi no PC Sempre quando eu vou renderizar um vídeo eu não mexo no PC Deixo o Sunny Vegas aberto e renderizando bem de boa o vídeo Então eu fiz isso hoje de manhã, deixei renderizando bem de boa Tá, depois eu assisti o vídeo renderizado já né Pra ver se não tinha nenhum erro Tava tudo tudo de boa E daí coloquei no YouTube Normalmente coloco no YouTube né Tipo eu vejo ali e já coloco no YouTube, normal né Daí depois acabou de enviar Fui assistir o vídeo no YouTube e pã Aquela tela ficou preta Tipo a tela do vídeo ficou preta durante o tempo inteiro Não foi em um só minuto Foram em todos os minutos Do zero até o final do vídeo Daí eu deletei o vídeo Pedi desculpa pro pessoal que tinha assistido E daí eu peguei e tentei reupar de novo Porque eu pensei que era um problema do YouTube né Foi o que eu pensei Porque tipo se eu conseguia assistir normal ali o Depois de ter renderizado o vídeo no meu PC Por que que não tá dando no YouTube? Daí eu reenviei o vídeo pro YouTube Só que deu novamente esse erro Daí eu fiquei brabo Deletei o vídeo de novo E eu peguei e fui no Sony Vegas novamente Abri os vídeos novamente né Lá dentro do Sony Vegas E renderizei de novo Depois mandei de novo pro YouTube E continua esse erro Agora eu não sei pessoal Se alguém souber o que que é esse erro Eu aposto que é o YouTube que deve tá dando bread aí cara Comigo Então pra testar mesmo se tá dando Se esse erro é com o YouTube Ou com o meu Ou com o MTA Que pode tá dando conflito com o Fraps Eu decidi gravar hoje aqui no Scaveng and Survive Tá pessoal Ele já tá arrumado Então agora eu vou falar sobre o servidor aqui Sobre o Scaveng Tá Mas eu prometo que se não der erro aqui pessoal Eu vou tentar gravar daí Um vídeo né Vou gravar hoje mesmo Depois eu também vou gravar esse daqui Um lá no Top GTA E ver se não vai dar erro Porque senão eu devo ter que ver o que que é Porque eu acho que pode ser conflito Tomara que eu não dê esse erro novamente Então pessoal Como eu tava dizendo Eu tô aqui no Scaveng and Survive brasileiro O meu servidor Todo mundo que se aplicou no Whitelist Foram 200 ou 300 aplicações Até no Se não me engano No terceiro dia pessoal Tipo Naquela vez que eu abri o servidor Se lembram que tinha um bug Então foi um número incrível De pessoas se aplicando Eu queria agradecer o pessoal aí Agora todos já estão aceitos Na Whitelist Podem jogar aí sem medo Beleza pessoal Ele tá traduzido também Já esse daqui O desenvolvedor do jogo O próprio Soul Claw Ajudou a gente a arrumar aquele bug Maldito De não conseguir pegar Itens no chão A partir do ID 7 né Agora já dá pra pegar bem de boa Então vamos jogar aqui pessoal Vamos pegar essa roupa aqui no chão Vamos vestir ela aqui Segurando Desculpe Ah não É F mesmo É mas Não dá pra mim vestir essa roupa Porque ela é De outro sexo É pra outro sexo usar Ó Esse aqui tem um Tem um cronômetro aqui Que é usado pra craftar coisas né Fazer Porta com comando Eu tô com uma mochilinha pequenininha Aqui já bem de boas Vamos ver aqui Abriu ó Tô com meu Com meu bonezinho de caminhoneiro Aqui é o inventário Beleza pessoal Ó Tem alguns itens aqui E eu clicando aqui na mochila Abre aqui os itens da mochila Ó pessoal E o cronômetro que eu peguei Veio pra mochila E ontem eu tava jogando com o Skull Um pouquinho aqui O servidor do Scavind E ele me mostrou uma novidade Que eu não sabia Porque tipo Eu joguei Scavind por muito pouco tempo né pessoal Então eu não sei Muito das coisas Não sei como é que funciona direito aqui Ele me mostrou um negócio muito legal Deixa eu pegar aí Aqui ó Aqui dá pra ir ó Um sistema de subir nessas escadas É só segurar o F E segurar o W né Pra ele subir pra cima Ué Não sei agora o que que tá dando o Brad aqui Vamos lá Sobe velho Sabe por que eu tô gravando né velho É tudo errado Ó Ele sobe Vem de boas na escada Isso aqui não é um mod pessoal Esse aqui é do servidor mesmo Beleza É um feature script que eu nunca tinha visto antes Bem legal Deixa eu ver se eu consigo descer agora sem Sem machucar Ó E agora eu tô segurando o F E clicando o S Tem várias escadas que são Como é que eu posso dizer Que são Funcionam com isso daqui né Essa daqui também funciona Só que tem várias também que não funcionam né São bem poucas que são Que funcionam Segundo esse cu Se não me engano ele me disse que são poucas Ou são muitas Ah nem sei Tô meio estressado com esse bagulho do Do vídeo do MTN Ela não tá pegando aí Mas Se daí eu vou arrumar Ó Essa aqui tá pegando também Ah Acho que grande parte delas pegam Vamos ver Essa aqui também É a maioria pega Então pessoal Eu tô aqui numa Numa indústria Local industrial Vamos ver se eu acho alguma coisa que presta aqui no chão Uma pílula O que que é isso daqui Ó Um telefone pra fazer bomba A única coisa que não tá traduzida é isso daqui ó Falando pra que que serve Só que com o tempo o pessoal vai entendendo né Esse celular aqui pelo que eu aceito Precisa dele Se não me engano de dois celulares E de uma TNT Pra montar uma bomba relógio Né Pra explodir As paredes das bases Do pessoal que constrói aí coisas Os caras tão falando comigo ali no chat Só que eu não posso responder porque eu tô gravando Não quero parar de gravar pra Nem parar aqui de De gravar nem pra responder Os caras no chat Sendo que eu falei no começo do vídeo Que eu ia gravar Porque no começo do Antes de gravar o vídeo Os caras aqui eu ia gravar Vamos dar uma olhadinha em Sanferro Ver se tem alguma coisa lá Queria aproveitar também e pedir desculpas Pro Coben aí Eu tinha feito um Uma parceria com ele A gente firmou uma parceria lá No site dele Da MTDZ.com Eu usaria o nick MTDZ.com Logo depois do Pratis Nos servidores de MTDZ Porém no vídeo de ontem Deu aquele Aquele pitch louco Acabou não aparecendo Eu falando da novidade Então é isso aí pessoal Agora o site do Coben É parceiro aqui do Do canal Eu vou deixar o link dele Na descrição desse vídeo Beleza pessoal E de todos os outros vídeos também Lembrando pessoal aí Pra quem quiser Baixar mods De MTDZ E ver tutoriais também Pra criação de coisas Dentro do servidor de MTDZ É só ir no MTDZ.com Beleza pessoal Então Meu carinha cansou de correr aqui Infelizmente aqui não é igual O MTDZ né Que o personagem não cansa de correr Aqui ele cansa Daí que dá A merda né Bom agora já vai correr Um pouquinho mais Eu tinha que achar um veículo Aqui pessoal Veículos não são difíceis de achar Pessoal É bem fácil de achar Só que o problema É consertar eles né Porque tem muitas ferramentas Que tu tem que usar E tem sempre uma ordem certinha Tipo tu começa com Com a ferramenta Que te dá spawn no jogo Que é Essa screw dryer Deixa eu ver aqui Acho que é School driver Drawer Como é que se pronuncia isso Pé de cabra Ah aqui tá trouxido Tá trouxido viu Ó Vocês equipam Ah não perdão Não é pé de cabra não Eu tô aqui no chão Bagulho eu acho Eu sou muito esperto Cadê aquele negócio Porra Garrafa É eu tô aqui no chão Nem usar aquilo lá Eu não sei porque Eu tô aqui no chão Eu sou muito burro velho Força Então aquilo lá É uma ferramenta pessoal Que todo mundo ganha Quando Nasce né Ela é usada Pra Pra Arrumar carros Tipo Mas tem uma ordem certa Tem que usar aquela Aquela ferramenta que vem Quando tu nasce Depois Se não me engano Tem que usar uma chave inglesa Também E depois Martelo Depois de novo A chave inglesa Não sei Tem uma ordem certinha lá E no próximo vídeo Eu explico pra vocês Qual que é a ordem certa Tem que estar com o school junto Porque eu não entendo muito Aqui do servidor Mas vou procurar entender Porque eu quero jogar bastante aqui Quero montar uma base Pra dar uma zoada aqui Gravar uns vídeos legais O servidor aqui Ele é bem diferente assim Tipo Bem divertido pessoal Dá pra você montar a base De vocês Junto com seus amigos Fazer baú Encher os baú de itens Plantar coisas também Pra Pra comer né Aqui a barra de De Ai de fome Tem que comer Pra subir Ou beber também Alguma coisa Pra fazer ela subir Então pessoal Ó Ali já tem um carro Ali na frente E por aqui Ó Lá na frente Pode ser que tenha uma base Pessoal Porque é um lugar fechado né Porque só fechar um lugar Que não tem como entrar Então acho que os caras Podem ter feito uma base ali Alguém Vamos dar uma olhada Ó Vamos ver como é que tá Esse carro aqui Vamos ativar a rádio Antes que repetir Não Não quero tomar copyright Deu Então vamos tentar Ligar aqui O carro Ó Liguei Só que tá com dois pneus furados É que a quantidade de gasolina Que ele tem E aqui é o total Que pode ser posto nele Com dois A gente liga os farol aqui Ah eles são estragados Não tem como ligar Ah não É as portas Com dois Ah Os farolhos é com N Ó Que tri Tá Vamos deixar assim Opa deixa eu desligar O motor do carro Porque senão vai acabar A gasosa que tem nele aqui Acaba muito rápido Ó Ficou vermelhinho É porque eu desliguei Vamos ver se não tem nada No porta malas também Mochila pequena E bateria Bateria se não me engano Pra carro Quando a bateria quebra do carro Mas a mochila pequena Essa minha que eu tô usando aqui É melhor É uma mochila média Ó Já achei uma roda aqui Véi Vamos botar no carrinho Ele já Já vamos mostrar pro pessoal Como é que é Botar uma roda num carro Chega perto do carro Agora com a roda Lembrando que eu não posso correr Quando eu tô com isso daqui Com uma roda na mão Porque é um item muito grande Não tem como correr Se não me engano Tem que ir na frente do veículo Pra botar a roda É na frente do veículo Aqui escolha a roda Onde eu vou por a roda Pessoal Onde tá vermelho Né Esse daqui que tá vermelho Quer dizer que não tem roda ali Então acho que vou por No dianteiro esquerdo Ou no Não No traseiro Porque senão É Traseiro é melhor Porque esse daí Ele não fica deslizando Atrás Como se a gente não acha Mais nenhuma outra roda Aqui daí a gente já fica Sossegado né Eu vou ter que Eu ainda não arrumei O meu PC aqui Ele tava com 4 GB de RAM Quer dizer Perdão 4 MB de RAM Só que agora Dei uma bugada aqui Ele tá só com 2 Deslocou Eu acho Sai do lugar A outra memória Então eu vou ter que pôr Agora ele tá dando Um lag imenso aqui Por causa disso Ó Eu peguei uma Máscara de gás No chão Deu aí segurando o F Eu coloco ela na boca Né Só pra enfeite Isso daqui pessoal Então Eu acho que é isso daí pessoal Espero então que vocês tenham gostado Gostado do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam de deixar o joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Lembrando que esse vídeo aqui Só era pra falar né Dar os recados pra vocês E ver Também pra teste né Se vai dar certo A renderização E o envio pro Pro YouTube do vídeo Pra que eu não dê Aquele bug louco Lá novamente Ó Agora é pra hora de lagar Vamos só ver se não tem Uma base ali Acho que não tem não Se vai começar a lagar de novo Eu vou pegar e vou arrumar Se a memória errar agora Mesmo que eu não quero deixar né Pra depois Só vamos dar uma olhadinha Aqui ver se não tem nada Aqui dentro Ó Tem um painelzinho Aqui pra montar a parede Já Não precisa Eu tô sem Ah não Tô com o carro na frente Depois eu levo O painel do carro Se não tem mais nada Pra cá Não tem mais nada Então é isso aí pessoal Valeu Falou Um abraço E Fui Tchau 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 Tchau